Olá pessoal, eu sou Jacques Poulain, padheiro francês. Eu vim aqui na revista Padaria 2000 apresentar uma receita de brioche francês com goiabada. A fusão de duas culturas. Vamos para o passo a passo? Então, no preparo da massa, em primeiro lugar vamos colocar os líquidos. São 800 gramas de ovos, 400 gramas de leite integral. Vou acrescentar 100 gramas de mel. Agora vamos acrescentar os ingredientes secos. Nessa receita vou usar uma farinha T45, que é o teor de cinza, que é uma farinha de força. Especialmente adequada para esse tipo de produto de massa doce, como brioche, panetone, etc. 2 kg de farinha. Acrescento 40 gramas de sal. Vamos iniciar o batimento. Esse processo pode demorar até 30 minutos, sempre com uma velocidade baixa. Aos poucos vai se formar uma liga, a massa vai começar a desenvolver uma rede de glúten. A partir desse momento vamos acrescentar os outros ingredientes. Se passaram quase 10 minutos, já estamos com uma consistência de massa boa. Dá para perceber que uma rede de glúten está se formando. Eu vou acrescentar o açúcar. Se você incorporar o açúcar logo no início do batimento, vai demorar muito mais. E nosso objetivo é de não esquentar muito a massa. Por isso que eu acrescento o açúcar no segundo tempo. Passaram 3 minutos de batimento. A incorporação do açúcar foi completa. Agora vou acrescentar o fermento biológico. No caso, em um fermento biológico seco, vou acrescentar 30 gramas. Agora vamos levar a massa ao desenvolvimento completo da rede de glúten. Essa segunda fase de batimento pode demorar 15 a 20 minutos, dependendo do equipamento. A última fase desse batimento é a incorporação da manteiga. Vamos conferir a massa. Estamos conferindo a textura da rede de glúten, o famoso ponto de véu. Estamos com uma consistência correta. Agora eu posso acrescentar a manteiga. No caso, são 500 gramas. Não tem um tempo de batimento exato. No caso, queremos incorporar essa quantidade de manteiga de forma correta. Isso é o objetivo. Então, isso pode levar uns 5 minutos. Pode ser mais, pode ser menos, em função do equipamento. Ok. Toda a manteiga foi incorporada na massa. Só falta acrescentar o nosso recheio. No caso, escolhi uma goiabada cascão. Que eu passei um pouco dentro da farinha, para ela não grudar. E dar uma mistura mais uniforme dentro da massa. Eu estou colocando 1,1 kg de pedaços de goiabada. Agora, é só fazer essa mistura da massa e da goiabada. Então, uma mistura uniforme. E vamos deixar a massa descansar depois. A nossa massa está pronta. Vamos deixar ela descansar por meia hora. Por enquanto, eu vou cobrir, a fim de não ressecar. Ainda mais se tiver um ar-condicionado rodando na sala. Agora, eu vou reforçar essa massa, fazendo uma dobra. Vamos lá. Se trata de esticar a massa e dobrar ela. Pronto. O objetivo dessa dobra, é de reiniciar um ciclo de fermentação, incorporando o ar, e também reforçando a nossa rede de glúten. Vocês podem perceber que a massa está bem lisa. E no toque, ela ficou mais forte. Vou colocar de novo na caixa, para mais uma hora e meia de fermentação. Sempre cobrir com uma tampa, um plástico, a fim de não ressecar. Depois de duas horas de fermentação, vamos proceder à modelagem da massa. Então, para essa receita, vamos usar umas forminhas, que aceitam 250 gramas de massa cru. Vamos fazer uma bola tradicional. Uma modelagem bem apertada. A massa sempre tem que ficar lisa por cima, que é um sinal de um bom reforço da massa. E essa massa vai para a estufa, por uma hora, uma hora e meia, a 27, 28 graus, com um pouco de umidade, se possível, para não ressecar na parte superior. Agora vamos colocar essas massas de brioche para fermentar, entre uma hora e quinze e uma hora e meia, a 27, 28 graus, com um pouco de umidade, se possível, para não ressecar a superfície do produto. Agora vamos realizar uma cobertura crocante, 600 gramas de farinha de amêndoas, 240 gramas de açúcar cristal, primeiro eu vou misturar um pouquinho, essa farinha de amêndoas com o açúcar, com velocidade lenta, a fim de não sair a nossa mistura do bolo. Vamos acrescentar a clara de ovo, uma vez que a clara se misturou com o resto, podemos aumentar um pouco a velocidade, a fim de favorecer a mistura e ganhar um tempo também. A nossa mistura não pode ser muito grossa, nem muito líquida, então é importante a gente ter uma estrutura homogênea, podemos reservar isso na geladeira, enquanto o brioche está fermentando. Então depois de uma hora e quinze de fermentação, a nossa massa quase dobrou de volume, ela está no ponto para ser assada. Eu vou finalizar com essa casca crocante, a mistura de farinha de amêndoas, açúcar e clara de ovo, que eu coloquei nesse saco de confeiteiro. Eu lembro que essa mistura é meio líquida, de propósito, então eu vou fazer uma cobertura leve, que vai se espalhar durante o cozimento. Depois de ter colocado essa camada crocante, vamos acrescentar um pouco de amêndoas laminadas, essa amêndoa laminada vai trazer mais crocância ainda nessa cobertura, e dar um visual bem acabado, bem bonito. E para finalizar, vamos usar o açúcar de confeiteiro, se possível, com o amêndo, para não derreter na cobertura. Mais uma vez, a quantidade não precisa ser muito. O que vai sobrar de branco é o amido, porque o açúcar já está derretendo em contato com essa mistura. Terminamos o acabamento, agora vou levar esse brioche para o forno, temperatura de 160 graus, vamos usar um forno de lastro, então a temperatura é a mesma no lastro e no teto. Bom pessoal, aqui está nosso brioche de goiabada, que está pronto, espero que tenha gostado, até a próxima na Padreia 2000.